Bom galera, aqui é o respizinho de pirata Quartemaster, quem não conhece a localização né, respizinho de piratas, né, exclamação pirata na live, vocês já vão estar vindo a pirata, passou essa ponte pro lado esquerdo, bater marreta na parede, beleza, vai ter um cantinho do lado esquerdo, bate marreta, vocês estarão descendo nessa bagaça toda aqui ó, mas não, eu não encontrei nada, depois eu vou bater fire aqui em tudo, pra vocês irem agora pro respizinho de Quartemaster, né, de os piratas Vould, que são de marretinha, né, martelão, descer esse buraco, já tá nos martelinhos, né, a gente chama de, eu chamo né, de Chapolin, aqui já é respizinho de Chapolin, tá, vocês vão cair exatamente nesse ponto, então aqui vai ter esse respizinho de Chapolin, né, fora o Chapolin, mano, não adianta, vocês vão fazer o que, vocês estarão subindo essas escadas, subiu essas escadas a esquerda, sobe, aqui vai ter aqueles piratas de canhão na, na, no braço, né, no ombro, vocês vão subir, né, tá, sair desse buraco, sobe à direita, tá, desce no buraco, desce esse buraco, o que vocês estarão fazendo, vocês vão passar, né, todo esse caminho aqui já vai ter aquele Chapolinzinho, nesse ponto aqui no finalzinho, vocês vão encontrar exatamente um barril, né, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui e deixar como Surface ativado, exatamente isso, vocês estão vendo aqui, ó, que tem dois barris, bem no, bem na frente do barril, vocês vão fazer o que, vocês vão bater pá e meio que vai abrir um buraco escondido, beleza, vou tirar o Surface pra facilitar a melhoria de manusear o mapa, beleza, vamos descer, desceu, na alta ponta, já sobe, esse daqui é a Respe de Chapolin, só vai ter Chapolin aqui, tá, aqui também, desce mais um buraco, desceu o buraco, vocês estarão passando um corredor de Chapolin, aqui é bom pra galera upar, tá, Respezinha aí pra level 60 a mais, dá pra upar uma PTzinha, safe, safe, sobe as escadas, olha o caminho, viu, e Chapolin, passa todo esse caminho, sobe novamente, subiu aqui, aqui, cuidado, aqui vai ter Quartemaster, tá, pirata Quartemaster é uma pirata que ela usa um chapéu, tá, então toma cuidado, mas ela já é um localzinho bom aí pra quem quer dropar frag 5 e 6, dropa dela, tá, vai passar todo o caminho dela, chegar no final, sobe mais uma escada, bom, chegamos aqui na próxima ilha, né, uma outra ilha, separada, e aqui novamente, vou ativar o surface, né, pra vocês verem, exatamente nesse ponto aqui, bem, né, do lado do lampião, vocês conseguem enxergar, né, pessoal, por uma hora que vocês chegarem, vocês vão ver uma rachadura na parede, bate, bem aqui, ó, do lado, bate a marreta, vocês estarão encontrando outra abertura escondida, e existe várias, viu, galera, existe várias aberturas escondidas dentro dessa ilha, pronto, descemos aqui, respzinho de Quartemaster, escondida, sobe todo esse, essa, esse corredor, descemos, novamente, desce mais uma camada de corredor, novamente, desce mais uma direita, e aqui, vocês já chegaram no resp de Quartemaster, cuidado que aqui vai ter Pirata Capitão, tá, se vocês descerem, Pirata Capitão é mais forte, então, nessa área aqui, vai ter Quartemaster, aqui à direita, tá, esse buraco aqui à direita, é um NPC, então, é um localzinho que vocês podem também ficar deslogado ali, vocês podem descer ali deslogar, esse NPC, ele é pra vocês poderem fazer a hunt instanciada, né, se vocês quiserem fazer, ah, tá cheio o resp, vocês conseguem fazer uma hunt instanciada, se é uma MPT, duo, solo, quantas pessoas vocês quiserem, vocês podem fazer uma instância dentro dessa hunt, achei muito interessante, então, vale a pena, eu não cheguei a entrar na instância dos piratas, não sei se tem minério, se tiver minério, vale até a pena pra pegar minério, tá ligado, não sei, eu não iria pra pegar, pra upar, eu iria pra pegar minério, uma horinha aí dá pra brincar, tá ligado, pagaria até pra galera, se valeria, se valeria a pena, tá ligado, então, descemos aqui, existe duas rotações, DIP esquerda e DIP direita, vamos lá, pra galera aí que estiver entrando, não é, no, no código de Klein, da Guild aí, né, do servidor Onix, né, tá aberto para todos, DIP esquerda, é esse lado, e DIP direita, né, é esse lado aqui, tá, DIP direita, ele é um pouco menor, só que ele tem a entrada pra baixo, né, e embaixo tem mais caminhos e mais caminhos, DIP esquerda é uma rotação maior, uma rotação com um APT um pouco, um level mais alto, ou uma APT com mais players, então, vale a pena também, uma rotação muito grande, DIP esquerda, cuidados, qual cuidado, como eu falei, tem pirata capitão, capitão só mais forte, na DIP esquerda, existe um resp só de capitões, tá, só capitão, só existe capitão nessa área aqui, ó, aqui, entrou na caverna, só tem capitão, toma cuidado, aqui tem vários, aqui tem uma sala aberta, como vocês podem ver, aqui, desceu esse buraco, tem três, três juntos, então, toma cuidado, beleza, desceu mais um andar, já vai fazer mais uma rotação, né, que vai lá pra baixo, aqui também vai ter uma sala com alguns capitões, sobe, aí faz a rotação, se você quiser limpar a rotação, né, isso daqui é a rotação DIP esquerda, tá, se você quiser limpar lá e voltar, sobe, tem uma rotação perfeita, sobe novamente e faz a rotação e já desce novamente pra cá, não precisa pegar essa lá da direita, porque a rotação da direita é um pouco menor, como é a rotação da direita? Vocês vão pra direita, desce, limpa a sala, volta, sobe, limpa o corredor, né, por baixo, pega dois daqui, sobe, pega aí nessas partes, desce essas escadas, desce essas escadas, a esquerda aqui, toma cuidado também, tem capitão no meio do caminho, então, capitão aqui dentro, aqui dentro, um monte de quarto de massa no caminho, desceu mais um andar, aqui tem mais três capitão, sobe tudo e faz a sequência, quando vocês subirem, provavelmente aqui já vai estar nascendo, então mesmo que vocês podem sair correndo, pega aqui no corredor, faz novamente a rotação e assim vai, então, essas são as duas rotações que a gente costuma fazer, rotação, né, a rotação da esquerda e a rotação da direita, beleza, galera? Daí foi o vídeo, recebido de Quartemaster e capitão, localzinho muito bom pra farmar frag 4, frag 5, não, frag 5, frag 6, eu acho, se não me engano, frag 5, frag 6, e também pegar muito, 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 titânio, se não me engano, tem alguns pontos de prata, beleza? God!